Essa é uma história de um novo herói Camelos cumpridos a rolar ao vento Pela entrada do seu caminhão Cravado no peito a sombra de um dragão Se aspoio ir pra Nova York levar namorada Talvez meu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vem buscar Essa é uma história de um novo herói Camelos cumpridos a rolar ao vento Pela entrada do seu caminhão Cravado no peito a sombra de um dragão Se aspoio ir pra Nova York levar namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vem buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Vem buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Saudade vem, vem, vem Se buscar